O seguinte era de brincadeira, né? Eu desce barro, vou voltar pra quebrar Sacude, sacudar, sacude, vou voltar Quem vem de mal, vem de escada, vem de incendia no corão Tira o tapão, vem se caia no chão Eu desce barro, vou voltar pra quebrar Sacude, sacudar, sacude, vou voltar Sacude, sacudar, sacude, vou voltar Sacude, 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 vou voltar Vem, vem, numa casa de caboclo Já disseram, não era bom Pois é bom, fez é de mar Vem, vem, vai dar seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher nos vai pra trás Vem, 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 vem É viracista, a minha casa demora Fechou meu fardo, nós vamos embora Eu desce barro, vou voltar pra quebrar Sacude, 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 vou voltar Vem, vem, numa casa de caboclo Já disseram, um é solto Pois é bom, dois é bom, três é de mar Vem, 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 vai dar seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passar pra trás Vem, 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 vai dar seu lugar na fila Vem, 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 vai dar seu lugar na fila Vem, 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 vai dar seu lugar na fila Dois é bom, tem pé demais Vem, vem, vaga teu lugar na fila Todo homem que vacila A proguerpa só a brigar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Do lado a meu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher possa cantar Vem, vem, que não tem Pra vir a cinza, sem a graça do homem Se o seu meu pai ainda não se mora Ela não se errou mal Ela não se errou mal